Olá, estou aqui numa rua procurando a casa do Tate Stevens e eu achei, só que ele não está em casa. Essa é a casa. Ele mora do lado da casa de uma amiga da minha irmã e eu estou falando com o vô dela agora. E ele não está em casa, provavelmente ele está em outro município, na casa dos pais dele. E eu vou tentar amanhã ir. Amanhã talvez eu consiga. Boa sorte pra mim. Fiquem com a caminhonete branca do Tate Stevens. Oi! Hoje é outro dia e eu estou na frente da casa do Tate Stevens novamente. E como vocês podem ver, nem a truck branca dele está na frente da casa. Ele provavelmente não vai voltar pra essa casa mais, já que ele é rico. Então, infelizmente, eu devo dizer que... Eu falei, eu não consegui falar com o Tate Stevens, mas valeu a tentativa. Quero registrar que hoje, dia 27 de dezembro, foi a primeira vez que eu vi um esquilo nessa viagem e eu levei um susto muito grande. Enfim, eu pensei que ele é um rato, qualquer coisa. Menos de um esquilo, porque eu não sou acostumada a ver esquilos. E ele veio por cima da cerca, assim, e me deu um susto muito grande. Eu queria ter filmado isso, porque eles são muito rápidos. E eu estou falando muito rápido, porque eu vi um esquilo e eu estou feliz. Beijo! Beijo! Beijo!